Olá, eu sou a Sánia, dos Delphi Sins. Quando os dias quentes apertam, apetece-nos saladas muito refrescantes e fáceis de se preparar. E então a minha sugestão para hoje é esta salada de búlgur e batata doce, onde poderemos ainda adicionar nectarinas ao pêssego e queijo mozzarella ou queijo borrata. Vão ver que é uma combinação deliciosa. Vamos lá? Vamos começar por preparar a batata doce. E vamos cortar 3 batatas doces médias em rodelas. Dispomos num tabuleiro. Regamos com um fio de azeite. Temperamos com sal e pimenta. E com meia colher de chá de pimenta cayenne. Envolvemos bem as batatas nestes temperos. E levamos ao forno a 180 graus por 20 minutos. Da seguida, vamos cortar uma nectarina em fatias. E vamos reservar. Numa travessa grande, vamos dispor o búlgur cozido. Vamos juntar a batata doce assada. A batata doce assada. A nectarina fatiada. Adicionamos noz speckin. Coentros picados. Regamos com um fio de azeite. E com o sumo de limão a gosto. Envolvemos bem todos os ingredientes. Juntamos mais batata doce assada. E nectarinas. Por último, esfarelamos o queijo borrata. E decoramos com folhas de manjericão. Boa apetite! Se gostaram desta receita, não se esqueçam de subscrever o canal para não perder as próximas.